De novo começando aqui no canal Invictus e como eu falei com vocês, eu voltaria mais cedo com a série Sem Trade pra gente dar aquele upgrade na nossa conta e falar um pouco da nossa estratégia pro próximo evento que seria esse que está rolando agora, a UEFA Champions League. E antes de qualquer coisa, eu já peço a vocês que deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Antes de começar o vídeo aí, eu já mando um salve pro Artes EX, pro Rafael Oliveira, pro Felipe, pro Diogo Alves, direto de Portugal, sempre participando pro Dino BR, pro Nine Team 9, pro Lucas Gonçalves, pra Graciele Braz da Cruz, pro Lucas Renan da Silva Formiga, pro Retz FF pro Joaquim Costa também de Portugal, pro meu mano Richard Santos de Jesus, pro Treze, pro Vinícius Lopes e pra Liga Mestres do FIFA. E já de cara, vocês estão percebendo que eu estou jogando o jogo de habilidade no nível médio. Sim, turma, eu tenho a intenção de pegar o Mahrez e não faz sentido eu ficar aí jogando o nível de habilidade mais elevado, sendo que a gente pretende utilizar e pelo menos testar o Mahrez na nossa equipe. Vale lembrar, turma, que esse vídeo aqui tem timer e também me siga no Twitter para informações complementares. A gente começa o vídeo aqui pela nossa conta, onde a gente tinha terminado no geral 137 e agora a gente está com o geral 138, graças ao William que voltou pro time. E saiu do time, turma, exatamente pelo condicional do lançamento do Mahrez. Pra quem não sabe, eu não faço trade nessa conta, então a gente tem que valorizar todos os recursos que a gente tem. Eu comprei ele no episódio anterior, o Mohamed Salah, e acabei vendo esse jogador lançado e coloquei o Salah à venda. Por que, turma? Pra quem não sabe, uma carta de geral muito alto lançada, ela automaticamente derruba o preço de todas as outras cartas da mesma posição e com geral igual ou mais baixo. E consequentemente, turma, só com o lançamento do Mahrez, eu acabei perdendo 2 milhões de moedas no Salah. Mas mesmo assim eu coloquei pra rolo e nas próximas semanas eu acredito que o Salah deve cair muito de preço. Então a gente vai fazer o quê? Testar o Mahrez, ver se ele é bom, se a gente se comporta bem com ele em game. Caso não, a gente até volta com o Salah, mas por um preço mais barato, que além de tudo, a gente vai ganhar coins nessa brincadeira. Confrontos semanais aqui, turma, veio o fim de uma era, que é o Agüero, e também veio o Steven Gerra. Duas cartas que interessam muito a essa conta, e são elas duas que eu vou escolher. O Gerra, gente, vai entrar pra fazer uma função que ele vai substituir o Samson lá no nosso time, que vocês vão ver já já. E o Agüero, por mais que ele tenha as stats aqui mais ou menos, a gente vai tentar fazer um teste nele aí, ver como ele se comporta na nossa equipe. Caso ele seja bom, a gente vai utilizar. É terça-feira, meus amigos, e eu já joguei aqui o dia da Champions League, né? Já recolhi ali meus pontos do CL, já vi os vídeos lá no passe, e agora eu vou arrecadar algumas recompensas aí. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo e já volto com vocês. Amigos, um dos efeitos aí, não sei se vocês viram com o evento Champions League, foi a subida de valor das cartinhas da Champions League, principalmente as que tem Gerra aproximado ao 90, tendo em vista que tem um desafio de montagem de elenco que dá jogadores antigos da Champions League. Então, a gente acabou vendendo o Angelino aí, que tava no nosso estoque desde o início da temporada. Conseguimos um milhão de moedas aí, aproximadamente. O Moçalar a gente vendeu, vamos pegar o dinheiro dele agora. E vocês tão vendo aí que tem tanto o Tareme quanto o Oscar, ou Oscar, listado aí, né? Muito por conta que os valores sugeridos também estão muito altos. Aquele dinheiro todo ali, referente às cartas que eu vendi, eu deixei pra recolher com vocês aqui meu placar final do Tots, né? Que, como vocês sabem, eu não fiz muita questão de ficar jogando. A gente conseguiu 2.500 impulsos, meio milhão de moedas, algum XP de treino e alguns impulsos de habilidade. Meus manos, a gente tá aqui no time, onde eu já falo pra vocês, ó, que o nosso Gerra vai entrar ali no lugar do Samson, provavelmente o Mahrez vai entrar no lugar do Willian, mas como a gente não sabe qual vai ser o fim dessa história, não sabemos se o Salah pode voltar pro time também. E tem a questão do Luke Shaw, que a princípio é o jogador aí que tá distoando um pouco na escalação. Vamos dar uns upgrades aqui agora, começando pelos benefícios. Agora, manos, vamos começar a gastar dinheiro e dar um grade aqui nos nossos impulsos de habilidade. Depois de upar aí os impulsos de habilidade, upar aí também os benefícios, a gente vai começar a dar alguns upgrades em alguns jogadores que estão aqui no elenco. O primeiro deles é o Michael Owen, que é um jogador Icon Prime e um jogador que não tem valor de venda. Então, a gente vai dar dois gerais nele pra ele ficar ali bem nos cascos, tá, turma? Comparado com os grandes atacantes ali, pelo menos, da Premier League. Tinha que a gente também vai dar uma upadinha, né, ele botar no G100, é o Bob Moore. Agora eu acho que eu sei falar o nome desse jogador. Vamos dar dois gerais nele aí, que também é uma cartinha muito boa e que a gente não pretende se desfazer dela num período curto de tempo. E pra finalizar essa série de upgrades aí, vamos dar um geral no nosso David Beckham. Além dele, já já tá chegando o Gullet ainda, não sei em qual posição eu vou pegar. Deixe nos comentários aí. Provavelmente eu devo pegar de zagueiro ou alguma coisa do tipo, tendo em vista que o dia já vai chegar no nosso meio campo. Mas vamos deixar isso pra um próximo episódio. Eu vou agora colocar um XP de treino e meu dinheiro foi praticamente todo embora, né, turma? Sobrou só a grana do Salah, porque a gente não sabe se ele volta ou se a gente vai usar o Mahrez. No Beckham, chegamos ao geral 145, ainda com reforços pra entrar nessa equipe, provavelmente no próximo episódio. E vamos lá testar como ficou o nosso time. E vamos lá testar como ficou o nosso time. E vamos lá testar como ficou o nosso time. E vamos lá testar como ficou o nosso time. E vamos lá testar como ficou o nosso time. E vamos lá testar como ficou o nosso time. E vamos lá testar como ficou o nosso time. E vamos lá testar como ficou o nosso time. E vamos lá testar como ficou o nosso time. Tchau. 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 Tchau.